Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Falei galera, beleza? Eu estou aqui de volta com GTA 5 Online E dessa vez galera, trazendo aqui o Karim Kuruma, que é o novo carro da DLC das Reins Que por incrível que pareça, na minha opinião, é o carro mais top dessa atualização Galera, carro normal, estou querendo dizer Vocês estão vendo que eu estou com os dois, eu não, na verdade é o do Patrick Falei Patrick E aí galera, beleza? Beleza Então, esses dois carros aqui são o mesmo, porém um é blindado e o outro é normal Esse daqui é o normal, galera Eu vou mostrar aqui para vocês, porque eu vou estar fazendo um rápido test drive do blindado Certo? Esse aqui é o normal E o blindado é esse daqui Que o Patrick também vai fazer como uma demonstração lá fora Ele atirando em mim, dentro do carro, para vocês verem que eu não vou levar nenhum dano Deixa eu entrar no carro aqui Espera Ah, eu tenho que entrar Primeiro Vamos lá Galera, esse carro aqui é fantástico Cara, eu curti para caramba, esse carro é muito bonito Dependendo da tunagem dele, fica muito foda No caso desse blindado aqui, não tem como mexer muito, né? Porque ele é blindado e tem muito ferro Mas o normal para tunagem é épico, moleque Tá Já estou pilotando? Ah, certo Estou pilotando aqui Bom, aqui está o carinho Kuruma na versão blindada Vamos sair lá fora agora? Sai lá fora não, nós já estamos aqui fora, né? Fazer um test drive aqui Esse carro aqui, para quem não sabe, ele é inspirado no Evolution Né? Que já parou de ser fabricado, infelizmente, também no mundo E pode ter servido É, pode ter servido isso Para Rockstar como É, como é que eu posso dizer a palavra, velho? Eu vou esquecer logo agora Não é inspiração, não Como Um indício Não sei se eu posso dizer assim Foda-se É um carro que foi inspirado no Evolution Acho que porque foi parado de fabricar Parou de ser fabricado no mundo, né? Então foi por isso que talvez a Rockstar Colocou ele aqui no GTA Online Só que não com o mesmo nome Porque não pode até mesmo, né? Até porque não pode colocar o mesmo nome Tá de noite aqui Agora vamos fazer umas curvas aqui para a gente ver Olha Ele é bom para correr, né, Patrick? Aham Ele é rápido Ele é bom para fazer curva E tem que escutar Ele tem nitro, ó Turbo, na verdade Ó O som do motor dele é muito foda E também o turbo deixa mais foda ainda Ele ainda colocou esse spoiler gigante aqui O Patrick Olha o tamanho desse spoiler, cara Loucura Muito foda esse carro E o preço dele fica 525 mil E o preço dele 500 e quanto? 25 mil 525 mil E para desbloquear ele É o primeiro É o primeiro item, digamos assim Que veio na DLC das Reins Que você libera fazendo os assaltos Se eu não me engano É a primeira missão Você já desbloqueia esse carro Então eu já até desbloqueei ele também Lá no PS4 É, a edição normal dele é quanto? Você sabe? Eu não lembro Deixa eu olhar aqui Não tô me lembrando Nossa, olha esse jump aqui, velho Que foda Patrick tá olhando lá O preço do Do cara em Kuruma Que é esse daqui Na versão normal Sem ser blindado Quanto? 95 mil 95 mil normal, né? Aham Agora vamos fazer um teste aqui Teste não Vamos fazer uma demonstração Para vocês verem Que o carro é É um Como se diz É bem blindado mesmo Me atira aí Patrick Quer que eu vou de pistola Depois Me traga De inimigo Ele vai me atirar Aqui dentro do carro Reparem na minha mira Que não Sai nada de vida Talvez vai tirar Só um pouquinho de vida Só Mas Cara É muito pouco No caso da seção pública Que você tá andando de carro E tem aqueles filha da puta Que começam a atirar no você E te mata Esse carro vai te ajudar muito Porque Essa pessoa Não vai ter a chance De te matar tão fácil Olha lá Tá vendo? Tá me atirando ali Eu tô metendo bala E eu não tô morrendo Tá vendo? Isso aqui na seção pública Ajuda demais Para quem não quer levar dano Quando você tá andando Pô Eu morri porque ele Atirou 300 milhões de vezes É claro que vai morrer Porém Demora muito mais pra morrer Que nem vocês viram Ele me atirou de pistola Atirou um pouquinho só de sangue Depois dele Atirou um pouquinho de sangue Aí como ele ficou Fuzilando mais Me matou depois Mas até o cara te matar Fazendo isso daí Vai dar trabalho Muito trabalho Então galera No mais era isso Eu queria mostrar pra vocês Aqui nesse vídeo Que era o Karim Kuruma Novo aí O carro mais top Na minha opinião Olha ele tá com minigun Se liga A vantagem é que o carro também Tipo Vai explodir Explode Mas demora demais Pra explodir ele E pra explodir com mais facilidade É com uma bomba Uma C4 Então galera O mais era isso Que eu queria mostrar pra vocês Que era o Karim Kuruma O novo carro aí da DLC Então se curtiu o vídeo Não esquece de clicar aqui No gostei pra ajudar A favorita o vídeo Me siga nas redes sociais Facebook e Twitter Fala um tchau aí Patrick Valeu galera Deixa o seu like favorito aí É isso aí Então três vídeos por hoje Então fiquem ligados Fui Falou e até mais Tchau